MÍDIA GOLS Pedro Ernesto vs Jota Júnior Douglas, na frente para o Bobo Deixou para o Marcelo Oliveira Olha o Grêmio Douglas Bola vai ser colada para o Wallace Não, levantamento para o Ramiro GOOOOOOOL Ramiro para o Grêmio É gol do Grêmio É gol brasileiro Na Libertadores da América 15 minutos de jogo Vamos ver, olha o lançamento E a posição era legal Gostou? Agora é a vez do Pedro Ernesto Representante da Rádio Gaúcha O Marcelo Oliveira deu para Douglas Douglas recolheu Tem atrás colocado ali o seu companheiro A bola levantada na área O golpe de cabeça GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOL de Ramiro GOL de Ramiro GOL de Ramiro Métro e meio Anãozinho Metendo o gol de cabeça E o Gilnei O pai dele deve estar vibrando Uma barbaridade Segundo teve lesão Teve cachumba Teve extensão Teve o Raito Parda Que Deus se conserve Com esta força E com esta sabedoria O grande lançamento do Michael Ramiro veio de trás Não estava em posição de impedimento Golpeou e ganhou do goleiro Bem baixinho Cabecedor Ramiro Ramiro Grêmio 1x0 O Grêmio está chegando lá onde quer Ser o melhor segundo Nesta fase de grupo da Libertadores 16 do primeiro tempo Ramiro Ele é o nome do gol Zé Alberto E aí torcedor do Grêmio Gostou dessa vitória? Então deixe seu like aqui embaixo Escreva aqui nos comentários Quem te arrepiou mais Aqui em cima você também pode escolher o melhor Só clicar no cartãozinho que está aparecendo aqui Clica rapidinho E por hoje é só pessoal Tchau Volte sempre aqui A nossa casa do futebol De arrepiar O Mídia Gol Fui